Olá, eu sou o Coronel Lemos, diretor executivo da Binge, e quero convidá-lo para que você e a sua empresa venham participar da 8ª Amostra BID Brasil, que ocorrerá em Brasília, no Centro de Exposições Ulisses Guimarães, de 3 a 5 de dezembro deste ano. Na 8ª Amostra BID Brasil, que é a maior feira do setor de defesa e segurança nacional, você terá a oportunidade de apresentar as suas soluções para o mundo. Não perca essa oportunidade e venha conosco participar da 8ª Amostra BID Brasil.